A Petrobras está agora alardeando um lucro de 106 bilhões e diz que vai distribuir 101 bilhões de dividendos, acionistas estão rindo à toa. É o governo Bolsonaro, o governo fraco, um governo refém na política do Centrão, na ideologia dos neofascistas e no caso do liberalismo do mercado, o mercado que só quer lucro. Esse é o governo Bolsonaro, é um governo fraco, refém, escravo do mercado. E a Petrobras, então, está alardeando, vai distribuir 101 bilhões de dividendos para os acionistas. Eu estou apresentando um requerimento para saber quem são os 50 maiores acionistas da Petrobras e quanto vão receber cada um desses acionistas. Vocês vão ver que são os banqueiros que vão encher o bolso de dinheiro. Esses mesmos que o governo Bolsonaro, o presidente genocida, foi falar bobagem e ameaçar a democracia, dizendo que ele tem que ser eleito de todo jeito para garantir o lucro desses banqueiros. Foi o discurso que ele fez ontem. Um genocida ameaçador, um neofascista, tudo para garantir esse tipo de lucro. E as custas de quê? As custas de preços altos. Os caminhoneiros feitos de bobos, com diesel às alturas. A gasolina está quase chegando a R$ 7,00. E com isso, o que nós temos? Inflação alta. O povo não pode comer carne. Que saudades do presidente Lula. E aí, o genocida Bolsonaro, outro dia, dizendo, é, eu reconheço que a carne era mais barata. Claro, o genocida, você deixa o preço da gasolina e as alturas e a inflação disparar. Esses acionistas não pagam lucro e dividendos. Célio Moura, tem um projeto de minha autoria aí, R$ 1.285, de 2019, que nós colocamos a cobrança de lucro e dividendos desses acionistas. Só isso daria para a gente em torno de R$ 15 bilhões da taxação de lucros e dividendos, só do que enviado para o exterior e cerca de R$ 50 bilhões com tributação no imposto de renda. Então, nós teríamos dinheiro para fazer isso que o professor Israel acabou de falar, dar aumento ao conjunto dos servidores que estão arrochados por cinco anos, contribuir com a fome do povo brasileiro, voltando com o Bolsa Família, que o genocida destruiu, parar de tirar dinheiro da saúde e da educação. Os reitores e reitoras estão sufocados. Eu peço mais 30 segundos, deputado Célio Moura, porque a indignação toma conta do Brasil e o presidente genocida anunciando, satisfeito. Vou entregar R$ 101 bilhões para os banqueiros, que é os lucros e dividendos agora da Petrobras, ao invés de fazer uma política justa de preço. E olha, as coisas vão piorar com a guerra imperialista, que se avizinha agora, infelizmente, que é um assunto que depois eu vou querer tratar aqui na nossa Câmara dos Deputados. Célio Moura, nós temos que unir forças contra esse governo genocida, fazer distribuição de renda no país, Felizmente, nós temos eleições este ano. Não é à toa que o presidente Lula está na frente das pesquisas disparado, porque, de um lado, esse genocida que destruiu a saúde pública brasileira e levou o país a este caos econômico. E, de outro, um juiz ladrão desmoralizado. Fora Bolsonaro! Vamos fazer com que o Brasil volte a crescer e dividir renda. Muito obrigado!